Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Nath Cavalcante Sejam todos bem-vindos ao canal Se vocês estão estreando essa luz estourada É porque a Nath Zinha aqui está postando mais vídeos no canal Não sei se vocês perceberam, acho que vocês perceberam, né? Antes a gente tinha dois vídeos por semana Agora a gente tem três E quatro, né? Porque a gente tem sempre um vídeo extra Espero continuar postando quatro vídeos por semana E aí a semana tá uma loucura E eu estou tentando gravar a noite Então se a Liza minha face quente estiver muito estourada Desculpa, porque meu baixo tá aqui, ó Meu baixo tá bem aqui pra poder iluminar Vamos lá, gente Seguinte, eu vou fazer hoje um episódio menor Por quê? Porque eu já quero incluir os crushes, gente Fiquei tão feliz, tem um monte de crush na galeria Agora eu tô doidinha porque eu não sei quem escolher Tem muito sim legal, tem muito sim gato E vai ser difícil Eu só tenho uma coisa pra dizer pra vocês Vai ser difícil A Linda tá aqui se exercitando porque antes dela ir pro trabalho Ela precisa se exercitar Ótimo, a gente já concluiu ali a tarefa diária que é se exercitar Mas eu vou deixar ela se exercitando E, gente, o que eu percebi foi o seguinte Eu fui colocar uma roupinha nova na Linda E ela tá mais magrinha Gente, ela tá magria Eu não sei se vocês já perceberam, mas ela está sim mais magrinha Ops, ops, deixa eu baixar aqui as paredes E logo, logo ela vai ter o namorado, gente Porque pretendente é o que não falta pra Linda Você tá pudendo, viu, Linda? Você tá pudendo Toda, toda Enfim, as meninas foram para a escola, certo? Daqui a pouco ela vai atrapalhar E a Lily tá aqui Ah, vocês falaram Nath, dá uma olhada Se o seu envelhecimento automático está ativado Por causa que não está E realmente não estava Obrigada pela dita Porque senão, ó Esses cinzas iam ficar aqui, ó Pela eternidade Nunca eu ia envelhecer Realmente tava desligada, gente Mas agora tá normal As crianças vão envelhecer Desculpa, tá? Por essa gafe Enfim Vamos lá Pô, ela vai trabalhar agora Já era pra ter aparecido aqui o negocinho pra ela ir trabalhar Olha, a história de folga hoje Ela tá de folga hoje, gente Ela tá de folga hoje Vamos aproveitar que ela tá de folga E vamos dar um pouquinho de atenção às crianças Eu quero colocar Vamos ter uma conversa Vamos ter uma conversa aqui com a Lily Lily, larga o tablet Tá bom Olha como ela ficou fofinha Troquei a roupinha dela também Ela tá tendo uma conversa Oxi, mas parece que ela meio que deu uma bronquinha nela ali O que foi acontecendo? Que fofinha, gente Eu adoro quando ela interage com a Lily Porque ela é muito fofinha E está falando sobre pinguins Falando em pinguins, gente Pets Pets Fiquei tão feliz Gustavo, o que tu tem? Você tá perguntando se eu quero ir à casa dele e passar um tempo Não, Gustavo Sorry Os dias de aula acabou Gente, vocês falaram o seguinte Seguinte Eu não me encontrei A lição de casa da Olivia E eu procurei em todo canto Inclusive na estante que vocês falaram Nath Você tem que procurar pela casa Peraí, deixa eu ver onde ela vai colocar aqui a lição de casa Ela tá triste Por que ela tá triste? Avião dobrado Essas coisas Nem vai sair do chão Não sei, gente Atingi Atingi o nível 4 Da habilidade de criação de educação Que legal, linda Olha só, gente Linda, uma boa mãe Linda sim, é uma boa mãe Por que você está triste, meu anjo? Eu não entendi Não entendi mesmo Mas vamos colocar aqui Deixa eu ver o que você tá precisando Ops Você tá bem Vai fazer a lição de casa já Gente, eu não encontrei a lição de casa da Olivia Inclusive eu procurei na estante E não tem nem pra comprar Eu fiquei chorar Chorar Não vai chorar não Vamos fazer a lição de casa Vai lá Fazer a lição de casa E você, Olivia Você não tá fazendo a sua lição de casa, né, querida? Porque você está assumido com ela Deixa eu ver se tá aqui Não tá, gente Olha só Tentei comprar aqui, ó Comprar livros E não tinha Só tinha livros mesmo Deixa eu mostrar pra vocês Ó Só tem livros Livros, 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 livros Não aparece a lição de casa dela Certo? Olha Não aparece Simplesmente não aparece Não sei Onde é que ela coloca Ela não tá tendo Tá bugada Não sei A gente pode abrir Quando abre também Não está aqui, ó Procurei pela lição de casa dela Não está aqui Só tem livros e mais livros E eu realmente não sei o que fazer A gente pode comprar livro pra elas Para bebês Deixa eu ver Ler A gente pode ler livros Não tem, gente Não tem Me ajudem Eu não encontrei Não está no inventário dela E ela não deixou pela casa Porque eu saí procurando E eu realmente não achei Simplesmente sumiu E aí vocês me deram uma dica Para ser blogueira Só que me disseram Que só dá pra ser blogueira Quando é jovem adulto Não dá pra ser blogueira Enquanto adolescente, né Que no caso Ela é adolescente Ela tá com fome Vai lá preparar Uma saladinha verde pra gente Vou preparar alguma coisa Pra comer Uma saladinha verde, gente Vai ser salada verde mesmo Você tem que estar junto Com a sua mãe Porque ela tá de dieta, minha filha Vai lá ajudar ela Tá? Deixa eu ver como é que tá a Lily Porque a Lily Ela despenta as coisas De uma hora pra outra Vocês sabem como é que é A Linda está paqueradora 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 Não sei porquê Mas tudo bem Vamos ensinar a falar Continua ensinando a falar Vai, eu quero que a bebê Peça, né Sabendo falar E a gente vai ter mais Alguns dias de vida, né Gente, por quê? Ela está tensa Por que ela está tensa? Cis românticos Precisam demonstrar E receber demonstrações De amor Calma, amiga Tá vindo, viu? Tá vindo Bebê desobediente Ah, o que fazer Como fazer para convencer Um bebê a fazer qualquer coisa Quanta rebeldia Ai, meu Deus Olha a cara da Lily, gente Ela realmente é rebelde Eu pensei que quem nos daria trabalho Seria a Olivia Só que não A Lily Que dá trabalho Ela realmente é meio rebeldinha A carinha dela Chateada Ela está furiosa Por que ela está furiosa? Por quê? Não quero Não, não, não Não e não Ninguém pode me obrigar a fazer isso Olha só isso, gente Vê se pode Querida, você não tem que querer Desculpa Mas, ó Não sou mãe Pulta ela Criação e educação Eu vou disciplinar Deixa eu ver aqui Eu vou ser firme Eu vou ser firme, Gi Vou dizer para ela não ser rebelde E eu vou ser firme Porque eu não sou mãe Nutella Eu sou boa mãe Tá? Ela ficou chateada Mas, ó Ah, pronto Ela ganhou ali Uns pontinhos de empatia Hum Pensando que Eu vou dar comida para ela Comer alguma coisa, tá? Sou chatinha A Letícia Ela está aqui brincando Eu acho que provavelmente Ela já terminou a lição de casa dela, né? Não é isso? Não é isso? Gente, é o seguinte Deixa eu falar aqui para vocês Enquanto elas comem O que ela está comendo? A salada verde A salada verde não dá vontade de comer, não Nossa, a salada verde realmente não dá vontade de comer esse negócio aqui, ó Está imundo Deixa eu contar um negócio para vocês aqui Enquanto elas comem O que ela foi fazer? Eu coloquei ela para dar comida Mas eu não disse exatamente o que era para dar para a menina, né? Ela foi ali pegar alguma coisa Deixa eu só ver o que ela colocou no micro-ondas Eu espero que seja comida para bebês, tá, linda? Estou vendo aqui que você está com fome Mas você não vai comer besteira Ué, eu não coloquei ela para fazer a salada verde? Ela fez salada verde só para ela? Será? Eu coloquei para fazer só para uma pessoa Nath, desatenta Porque a outra também, ó Ela está com fome Eu tenho que fazer comidinha para ela Gente, que... Ai, deu vontade de comer isso Parece umas coxinhas Ai, meu Deus Ai, meu Deus Que fome Que fome Ih, alguém está fedendo Será você? Vem cá, vamos servir o jantar Eu coloquei para comer jantar, né, gente? Eu vou fazer, sei lá Fazer uns tacos de peixe, né? Fazer uma coisa diferente Gente, eu acho que peixe não vai fazer mal Assim, não vai interferir na dieta dela Pelo contrário Tem muita gente que cuida do peixe na dieta Então vamos fazer um peixinho Para a gente não comer essa salada verde Até porque, gente Ninguém vive só de folha, né? A bebê está brincando com a comida Mulher, por que você está fazendo isso? A comida é tão gostosinha Enfim, eu disse que eu ia falar com vocês Eu acabei enrolando, enrolando, enrolando E não falei nada Mas aí Seguinte, a gente está fazendo o Cinder Sims Para a gente poder encontrar um pretendente Para a linda Pera aí, pera aí Chegou aqui o negócio A melhor criatura do vácuo Eu discuti com uma colega na escola Sobre qual criatura do vácuo é a mais poderosa Eu disse que era o Articórnio Mas ela disse que era a Porpeia Qual deles é o mais poderoso? O Articórnio, é claro Afeta o controle emocional Ambos são igualmente poderosos Afeta a resolução de conflitos Gente Eu vou dizer Que eu não sei É meio difícil essas pegadinhas, tá? Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar que ambos são igualmente poderosos Controle emocional reduzido A resolução de conflitos aumentada Às vezes não é sempre bom estar com a razão, né? Então Tá, deixa eu falar Deixa eu falar Agora deixa eu falar, gente Enquanto elas cozinham Enquanto elas comem Menina, estou fazendo comida Só vai pegar sorvete Não dá para deixar sorvete na geladeira, gente Tá Tadinha, né, gente? Tá triste Vou deixar ela tomar sorvete Agora deixa eu falar Deixa eu ver se eu consigo me concentrar para falar Enquanto a linda cozinha Seguinte O Cinder Sims Vamos falar de Cinder Sims Eu quero escolher três crushes Para a gente colocar em gaming, tá? Para a linda conhecê-los, né? Ela vai ter ali um encontro com cada um deles Como se estivesse realmente marcado no Tinder No Cinder, no caso, ali Para se conhecer Por que você está chorando? Presa aqui dentro Meu Deus do céu Eu vou colocar o livro para brincar com ela Ler o livro para bebês interagir com ela Alguma coisa para ela parar de chorar Enquanto eu tento falar com vocês Como eu disse Eu vou colocar três Sims in games, tá? E a gente vai fazer um encontro com eles e tudo mais E vocês vão me ajudar a escolher qual deles a linda deve ficar Gente, eu já fiz a parte 2 Eu não sei se vai ao ar antes ou depois desse vídeo Mas tem muitos Sims lindos na galeria Foi difícil Vai ter uma parte de três Porque realmente tinha muitos Sims Eu quero ler ali a descrição do maior número de Sims possíveis Porque eu quero que vocês participem disso A responsabilidade aqui, ó Diminuiu, não sei por quê Por quê? Por quê? Por quê? Porque ela foi fazer bagunça na casa Ela foi fazer bagunça na casa Lili Eu não coloquei você para fazer isso Por que você foi bagunçar a casa? Olha o que ela está fazendo, gente O que é que eu faço agora? Deixa eu ver qual é a interação que tem aqui Eu posso elogiar? Claro que eu não vou elogiar Ela está sujando a minha casa Deixa eu ver aqui Criação e educação A responsabilidade dela Ela está indo lá para baixo Ensinar a pedir desculpas Ajudar com necessidade A Uribe já está ali, ó Conversando com ela Só que ela está indo Lê para dormir Não é isso? Chegou tarde, viu? Porque olha a bagunça que ela fez aqui Olha a bagunça que ela fez aqui Linda, cadê você? Vem colocar moral na sua filha Não, não vai limpar agora, não Vamos falar alguma coisa com ela Aquela ali, ela é meio popular Ela veio triste e de repente ficou feliz Linda, aqui, ó Aqui, ó Vamos falar alguma coisa com a bebê Para ela não fazer mais isso Gente, não parece uma opção para puni-la Então eu vou, sei lá Ensinar a pedir desculpas Fazer alguma coisa O nível de responsabilidade dela caiu Como é que eu faço para retomar ali O nível de responsabilidade dela? Porque ela já é bem irresponsavazinha, né? Já a bebezinha é bem irresponsável Ela estava ali, ó Sujando o meu chão Mas tudo bem Você está o quê? Você está tensa, gente Ela está tensa Ela está estressada com estranhos Que estranhos Se os grudentes não gostam de expandir seu ciclo social Além dos pais e dos cuidadores Ok O dia de aula foi estressante E a Olivia está se safando, gente Porque eu não estou encontrando a lição de casa dela Ela está entediada Eu vou colocar ela para dançar um pouquinho aqui na frente da TV E como eu disse para vocês Esse episódio ia ser bem pequenininho Porque eu já quero, gente Incluir os crushes para a gente, né? Entrar numa nova fase da gameplay Porque por enquanto a gente está o quê? Dentro da família A gente está dando emagrecidinha 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 Nem sei se isso existe Mas a gente deu emagrecida A gente perdeu uns quilinhos A Linda está ficando magrinha Então a gente já meio que trabalhou uma boa parte da gameplay Agora a gente já coloca ali os amores da vida de Linda, né? Vamos escolher um boy para a vida de Linda Se vocês ainda não assistiram o Cinder Assistam, gente Para vocês ficarem por dentro aí Dos futuros curses Dos futuros boys Que entrarão para essa gameplay, tá bom? Eu vou encerrar por aqui Porque como eu disse que estou gravando à noite Não sei nem se vai dar certo esse vídeo Eu espero que sim Então se deu certo, gente Deixa bastante like, tá? Porque está corrida Mas, ó Estou aqui, ó Firme e forte Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Um beijo grande a todos E até a próxima Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri